E você deve lembrar que dias atrás a gente trouxe aqui uma matéria especial sobre um dos maiores símbolos do maior São João do Mundo, a pirâmide do Parque do Povo. E hoje a gente mostra que o local ganhou uma réplica a partir de peças de sucata. A obra é do artista plástico William Nunes. A repórter Bruna Moraes e cinegrafista Nil Pereira foram conhecer um pouco da história desse artista. Vamos conferir. O que para muita gente poderia ser facilmente descartado, nas mãos de William ganha vida. O campinense descobriu a paixão pelas artes plásticas há oito anos. E desde então, divide a rotina entre o trabalho e o amor pelas artes. Desde criança eu sempre gostava de desenhar. Eu não sou um bom desenhista, mas eu sempre gostava de desenhar. Mas os desenhos sempre eram algo plano. Eu queria fazer uma coisa que tivesse forma. Aí eu fazia várias coisas. Tentei madeira, tentei argila, não consegui. Houve um tempo que eu trabalhei de serralheiro. Aí eu aprendi a soldar. Aí consegui juntar o útil ao agradável. Lembrei da minha lembrança, que eu tinha vontade de fazer escultura. Aí das soldas eu fui fazendo coisas. Fui observando o que tinha perto de mim, que era peça de sucata, peça de ferro, peça de bicicleta. Eu fui juntando e tomando forma. Comecei e hoje em dia eu consigo fazer várias peças de arte. Adoro fazer isso. É uma terapia para mim. Num ateliê montado na garagem de casa, o artista passa horas transformando sucata em esculturas de vários tipos e tamanhos. As minhas peças duram em torno de duas semanas a três semanas. A minha inspiração vem de mim. Eu observo muitas fotos. Aí eu olho alguma coisa que surge uma ideia. Eu vejo uma foto animal e eu digo bacana, vai dar para fazer uma coisa bem legal com isso aqui. Aí das fotos eu faço um esboço. Aí depois eu vou projetando o desenho. O desenho vai passando para a peça. Entre as criações de William está um dos maiores símbolos do São João de Campina Grande. A pirâmide do Parque do Povo ganhou forma pelas mãos do artista. Um pouco de ferro e um filtro de óleo de caminhão. Materiais incomuns que poderiam facilmente ter ido para o lixo, mas que acabaram virando arte através do dom do artista. Eu sempre tive vontade de fazer uma homenagem à minha cidade. Eu achava muito bonita a estrutura da pirâmide. Eu ia lá olhar, via aquela estrutura e aí surgiu a ideia. Eu vou fazer essa pirâmide de homenagem à minha cidade. Aí daí eu fui lá, peguei alguns exames, tirei várias fotos para daí surgir a pirâmide. Eu fico com peça de sucata, peça que ia para o lixo e consegui fazer. Ela tem 15 centímetros de altura, 31 por 31. William conta que pretende continuar homenageando Campina Grande e que já tem ideias para as próximas réplicas. Eu pretendo fazer o museu digital, os pioneiros, o museu do pandeiro. Quem sabe quando for o aniversário da cidade eu consiga trazer essas peças e homenagear a nossa cidade. E onde é que o pessoal pode encontrar mais sobre o teu trabalho? Eles podem olhar no meu Instagram, é o William Nunes, escutou. Aí lá eu mostro todos os processos de criação, de processos de construção. Bacana, né? Coisa boa. Como a gente está mostrando coisa boa nesse primeiro bloco, né? Um artista plástico genial e fazendo homenagem ao ícone do São João de Campina. A pirâmide do Parque do Povo tem que continuar ali, o São João tem que continuar ali a partir daquela pirâmide porque é uma história bonita e aquela pirâmide é mesmo o ícone dessa grande festa. A pirâmide do Povo tem que continuar ali, o que é que está acontecendo? A pirâmide do Povo tem que continuar ali, o que é que está acontecendo?